Hoje, meus amigos, eu vou fazer a maior trollagem aqui dessa fazenda, meu parceiro. É o seguinte, mano, não vai ser com a Redugado, eu tô de boa com a Redugado, eu não quero fazer nada com a Redugado, o bagulho vai ser mais suave. Eu sou o Léo das trollagens, tá ligado? Eu não tenho medo de nada e nem ninguém, só da Dani que ela tá sendo Redugada, ela tá mandando pra fazer um monte de coisa que eu não tô querendo. Mas, hoje, eu vou pegar os chapéus escondidos dos meus amigos e vou passar tinta, meu parceiro. Não pra estragar o chapéu, e sim pra trollar eles. Por quê, mano? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a tinta, certo? Aí, rapaziada, eu vou passar a tinta aqui por dentro, tá ligado? Eu vou passar aqui por dentro, tudo bonitinho. Porque na hora que a pessoa colocar o chapéu, fica a marca da tinta na cabeça dela e ela não perceber, tá ligado? Então, mano, eu vou fazer isso enquanto os meus amigos estiverem gravando. Então, se eles estiverem com uma marca de tinta no meio da testa, é porque eu trolei e vocês estão vendo isso no canal deles, tá ligado? Eu não vou avisar, não vou fazer nada. Então, mano, chega de enrolação. Vamos pegar a nossa primeira vítima e vamos trollar o chapéu e vamos ver se ele vai cair na armadilha. Bora! Vamos ver se tem um chapéu por aqui. O que você tá fazendo, Léo? Tá achando o chapéu. Chapéu? É, tô com um pontinho, ó. Um, vai com o Léo aqui, ó. Achei dois, hein, galera. Esse aqui é quem? Caramba, esse aqui é novinho, mano. Nossa, é zero isso, hein? Esse aqui é zero. Esse aqui mais bem. Tio, quem que é esse aí? Eu quero saber se... É do boto. É do boto ou é do boto? Tio, tá vendo? Boto, tá ouvindo? Ele tá gravando? Tá, tá ouvindo. Porra, faz com o cara. É do boto esse aqui? É. Tava gravando? Tava gravando. Acho que ele ia gravar agora, viu? Rapaz! Mano, o boto não pode ver, se que você me vai matar. Olha lá, ele fala no chapéu ali. Eita! Nossa! Vai pintar aquela peruca dele. Vamos chamar um lugar? Vai tomar um fumo. Quase desequilibriu nós. Pessoal! Ei! Pessoal! Eu vou no mercado aqui que eu matou no mercado. Onde o senhor tem? E aí, tem o chapéu da viagem. Calma, para, prepara. Isso aqui, olha a viagem, sabe que ela vem que não votou? Rapaz, velho. Será que ele já lê o chapéu dele? Ai, não, ele bateu nele. Que diabos? 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 Mano, é por isso que eu não vou trovar o chapéu da Dani. Só se vocês quiserem muito. Se vocês quiserem muito, eu trovo. Nossa, mano, a Dani mandando pagar flexão. Nossa. Mas você nem sabe que você vai dar flexão. Mano, a Dani é muito brava. A Dani é muito brava. A Dani pegou o chapéu. Ali vai pegar o chapéu. O que é que eu acho que o diabo da gente? Mentira, veste. Ai, que é que a Dani jogou, você tem que tomar o que vai ser nós. O que é isso, cara? Então eu? O seguinte, quer que eu deixe a pelada aqui, olha? Não lembro de desgraçado, né? Ó, o seguinte, a gente vai lá agora, lá na cidade. A gente vai lá. Não dá na roça só de... Ô, Bruno! Aqui só outra... Ô, aqui velho, ó viado. Não, mano. Ah, o quê? O quê? O quê? Está comigo aqui e esse meu chapéu, e aqui peguei agora? Não foi eu não, filho. Deixa eu ver. Caralho, velho. Você vê? Porra. É um otário, Bruno. Tá atinando mesmo. Foi você sim, cara. Você que faz essas c******. Também acha? Pra que fazer isso aí, cara? Não foi eu. Pra que fazer isso aí? Não me fazer gracinha, não foi eu. Pra que fazer isso aí? Agora você consegue correr, né? Ó, viu? Não consegue correr, né, cara? Não, não. Não consegue correr. Nossa. Mano, é só você... Deixa eu ver. Mas você pintou aqui também, ó. Seu rosto tá azul? É só você calcular. Quem que tá gravando? É. Por que que você... Eu consigo correr! Caralho! 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 Ó, James, você também viu? Ele tá fazendo aí, enfim. Olha lá os caras. O boto tá lá. Caralho! Caralho! Tem o chapéu do rei do gado? Estão, tá louco. Eu vi que você pegou. Não. Vou tentar. Eu tô com medo. Ela tá com chapéu. A Dani, se ela mascar com aquele chapéu ali, ó. Se ela tirar da cabeça, deixar em algum lugar moscando, eu vou pegar aquele chapéu do rei do gado dela e vou pintar. Ai Dani do céu. Fica esperta Dani. Fica esperta. Que o Gui fez uma moto e deixou o chapéu caderno. E ele de boa lá, só andando de moto, pelo é pra cá. O Thiago tá com o chapéu na cabeça, não dá. Já, já ele tira, toda hora ele tira esse chapéu aí. Mano, a gente tem que pegar quando a pessoa não tirar o chapéu na cabeça. A gente tá vindo gravando, tá com bote? Ela tem uma ilha que dá cozinha, ela não é fechada a cozinha. Oi, alô. Bom? O que tá, hombre? Que necessita? O que você tá falando de coisa boa? De casas. Ah, casa nova? É. Muito bom, muito bom, gostei. O que você tá gravando? Esse aqui é o chapéu do Gui? É. Estou analisando e vê que o defeito. Tô lindo. Leonardo. Tá precisando de cores? Ele tá precisando de um talento aqui, né? Esse rapazinho da sua tá muito sem graça. Então, tipo assim... O que os olhos do Guerreiro do Gado não vê... É, você não tá vendo? Pisca aí. Eu vou colocar aqui, ó. Daí, na hora que ele colocar... Eu nem vou fazer com você, tá? Ah, bom. Você é minha parceira. Ah, eu tô contigo, então. Olha esse boneco aí, deixa eu ver ele. É, assim que coloca. Ele é de frente. Se eu fosse ver você... É de frente assim, mano. O Gui pode... Eu faria em volta inteira aqui, ó. Em volta inteira? Gui! Tá aqui. Oi! Olha o cupom rápido. Vou pegar uma comida e um negócio e vou dar uma volta com o Cabritinho. Eu já vou mostrar ele pra vocês. Ela traz um cone de sorvete? Ah, não. Eu vou comer, cara. Ô, é de sorvete. Ô, é de sorvete aí, Zé. Trau o sorvete aí, Zé. É, mano. O que que eu pego lá? Pega, pega, pega. Pega pra lá. Thiago tem um TDAH brabo. Mas ele foi pegar lá, Léo. Por quê? Ele deixou ali? Ele deixou. É caro. Olha, eu nunca vi gente com mais TDAH que o Léo e o Thiago. Ah, o Thiago ganha. Thiago ganha. Thiago ganha. Ele perde um monte de coisa. Aí, ó. Nossa, que dó. Pode passar. É, dá pra lana. Caro. Caralho, é caro isso aqui? É caro, né? É caro. É caro. Thiago, ele perde coisa pior que isso. Nossa, como eu podia fazer também? Passar uma boqueta aqui, ó. Na hora que ele curar pra fumar na arguilha... Sabe que essa arguilha custa 2 mil, né? É, mas a piteira era de plástico. Ah, mas já tá bom. Reciclável. Você passou em tudo? Eu passei já na frente. Tá bom. Mas ele tem que colocar assim, ó. Na hora que ele pegar, ele pega e coloca na cabeça. Ele aqui. O boto deu certo. Você viu o boto? Mano, vamos colocar isso aqui. Eu vou colocar laranja. Ó, o sapato tinha apoiado o meu chapéu. Não, não coloquei não. Mano, é parceiro, Dani? Ah, bom. Tá junto. Eu não quero mexer com a Dani. Tem bastante aqui posição pra você. Mano, isso aqui vai estragar? Não, você passou. Duas coisas. Nossa, é preto, né? Preto? É, tinta. Nossa... Tá liso, fi? É que eu achei isso aqui. Eu inventei esse vídeo na hora. Ai, que lindo. Entendeu? Eu achei isso aqui na gaveta. Eu falei, nossa, eu vou passar na cabeça do povo. Entendeu? Esses vídeos assim é o mais legal. Quando eu gasto um monte de dinheiro, nem dá, viu? Renan. Renan tá sem chapéu. Cadê o chapéu do Renan? Renan tá de boné. Ah, mas eles não vão deixar o boné da cabeça. Mas é que, pai? Chega nele. Só vê o que você acha desse chapéu aqui do Thiago e põe na cabeça dele. Vamos lá. O Thiago não caiu. Desculpa, você quer te dar um de presente. Só isso, Léo? O que é que ele tá falando? Eu tô com dó do chapéu, Dani. O que, mano? Tá louco? Nossa senhora. Nossa, a danilou todo mundo. Não, quando é que as minhas coisas o povo senta e rebola. Vamos lá. Já era. Não, pode trocar o chapéu. Já era. O Thiago é rico. Compra outro. Vambora. Renan! Virado! O Thiago deixou o chapéu dele aqui. E eu vou fazer um traço de chapéu. E esse cara tem você? Mano, mas se for esse, eu tenho igualzinho esse pra dar um. Você já fez um chapéu? Mano, vai ser balãozinho. Aí eu tenho um chapéu. Coloca aí pra você ver. R$2.000 vale o chapéu. Viu? Ah, gostou? Nervoso, né? Pra mim que coube. O caimento. Certinho, ó. Top. Vai te chamar. Nossa, lisinho. Fica sem. Não deu certo. Ele tá no cabelo dele todo. Que coisa verde é essa, Leo? É que esse chapéu é do Thiago. O que você fez com o meu cabelo? O meu cabelo tem que ser doze grande e liso. Ah, seu cabelo tá grande, hein? Era mais legal se você não tivesse colocado no seu cabelo. Tem que ser na testa, assim, ó. E quem? Tá cabeludo. Ih, tá cabeludo, hein? Não deu muito certo com a Renan. Só do... Mas foi legal. Mas tem que passar bem mais? Ah, vai tomar nos olhos, velho. É, tem que passar bem mais. Pode caprichar. Esse aqui, ó, foi muito pouquinho. Ainda bem que não é ter um. É que eu tô cabeludo na minha testa. É, entendi. Tá com luzes verdes. Meu cabelo me... Rebelde eu. Tô com luzes verdes. Rebelde. Tô com luzes verdes. Que coisa negosa esses dois. Hum, vai. Eu vou colocar bastante. Porque até o Thiago chegar agora, eu acho que vai secar. Eu vou passar bastante em todos. Cadê o Gui? Cadê o Renato? Nossa, o Renato seria bom, hein? Vamos fazer o cantinho. Acho que o Renato tinha pra fazer também. Mano, o cantinho da customização aqui, ó. Mano, vamos pegar esse tipo assim, ó. Aí, ó. Agora vai dar bom, né? Agora tá encharcado. Deixou assim. Deixar ele assim. Acho que ele deixou. Deixei aonde que ele colocou. Bora. Vamos colocar até mais no do Gui. Mano, eu sou o rei da trollagem. Aqui ainda tá secando, por isso tem que passar mais. Sim. Pronto. Eu acho que agora vai dar bom, hein? Aí, ó. Ó. Fechou? Ó, Dani, aonde que tava o do Gui? Tá aí. Vou colocar o do Gui aqui. Aí, é só esperar também. A armadilha tá feita, papai. Vem comigo. Ó, rapaziada, o Gui tá vindo. Tá, pega. Vem colher no mato, filho. Ó o tanto de mato que tá ali na moto do bicho. Ó o Gui. Será que ele vai pegar a chapa agora? Ali o mocinho tava. Ó, daí eu derrapando, papai. Ah. Esqueça tudo. Chega. Chega. Estava na trilha? Estava ali correr? Estava. Ah, entendi. Mano, será que vai dar certo? Que hora? Hora. Demorou? Mano, será que ele vai pegar? Será que ele vai pegar? Pegou, 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 pegou. Pegou, 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 pegou. Viado, o seu foi o mar legal, Viado. O seu foi o... Viado do céu. O seu foi muito bom, Viado. Esse aqui é meu chapéu de caseiro. Ah, pariu. Não, ela tá junto comigo. Não, peraí, que é isso? Não, Dani, nós tá junto, parça. Que isso? Leonardo vai ter punição. Fiquei. Leonardo, punição. Leonardo, punição. Viado, muito bom. Eu gostei de fazer tu lascar. Tinha um geladinho, vai que isso? Mano, você tá, tipo assim, tá muito. Tipo, tá muito, velho. Gui, deixa comigo. Eu vou dar punição. Nossa, Leonardo. Tô louco, Dani. Tá junto, né? Nossa, Leonardo. Ô, Leonardo. Veio ali me arrebentando de pintar a cerca, você me zoando, beleza. Mas é que a Rai do Gado deixou, tá liberado hoje. Vai, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. Ô, Zé. É muito bom, gostei. É o Zé Verdinho. Cala lá, Zé. Você ficou com muita tinta, olha isso. É porque eu vintei com o Renan e o Renan falou que ele não colocou muito. Aí agora eu coloquei bastante. Olha isso. Que que é isso? Ô, verde, Zé. Ô, verde, verde, Zé. Nossa, que que é isso? E no cabelo também. E no chapéu. Mano, eu amei essa trollagem. Ah, gostou, né? Eu vou tentar pegar o Renan. Tá verde, Léo. Vou tentar pegar o Renan agora. Ah, não sei. Yara, olha pra mim. Que raro. Tia, você tá todo esquisito. Verde. Tô vendo? Tá vendo o look, hein? Ah, Zé. Foi a sorte, Gui. É nóis. Não, não posso trollar eu porque, ó, a Rai do Gado tá comigo. A Rai do Gado tá comigo. Tô impune, né, Rai do Gado? Tá impune. Aí, ó. Tô impune. Hoje eu posso, né? Hoje eu tô com você. Uhuuu. Tá liberado. Eu acho que tá fazendo a Blackstone, mano. Mano. Esperou o Thiago chegar. Deixou o chapéu dele bem ali. E o Renato, mano, tá bem ali. Ele andou de moto e tirou o caparato. Caparato. Tem algum, cara? Ele tava de chapéu. Ele tava de chapéu. E aí, agora, ele colocou o capacete que ele tá tendo. Ele andou de moto, tá ligado? E aí, ó, o chapéu ele tá tendo. Bojô, mano. Você viu o chapéu do Renato? O chapéu é legal, né? É um preto que tem uma... Que ele tava usando agora. Eu vi que ele tava aqui. Não tá com o Thiago, não é? Ai, acho que ele está. Vamos lá juntar lá com ele. Se abaixa a câmera, não deixa assim alto não. Deixa pra baixo. Vamos lá me trouxar. Vamos ver, vem. Deixa pra lá. Você ia levar pro Renato? Ah, me dá aqui! O que é que aconteceu? Você já viu o seguinte. Nós é amigo, né? É. Viado. Vou passar um bagulho aqui, ó. Vou passar esse bagulho aqui. Mas ele ia falar que tava comigo? Não, mas você ia dar pra ele? Vou falar que eu não vim, então. Nossa, bagulhado. Tá louco? Aqui, ó, o palmandador Renato. Mete o pé. Mete o pé. Ó. Não, chama ele aqui não. Vai lá. Vai lá, ô. Vai, 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 vai. Ó, o Renato quer trabalhar aqui, ó. Ele levar as coisas. Aham. Deixa eu te dar o bagulho aqui. Vê se ele tá vendo. Tá bravo, hein? Vê se ele tá vendo. Olha lá, ó. Tá lavando a moto lá ainda. Uh, tem rosa. Essa aqui eu vou capixar. Essa aqui eu vou capixar, mano. Quando ele vai colocar... Ele vai colocar o chapéu. Eu quero pintá-lo. É uma beira de rosa. Vira mais do outro lado aqui, ó. Aí pega o cabelo e não... Não tem problema. Vem pra cá, mano. Não tô enxergando. Testão. Ô, desesclama do moleque. Sai daqui, ó. Pra assustar os outros. Eu joguei um negócio lá longe daí, ó. Não, o Eric que tem que dar pra ele. Cadê ele? Cadê ele? Oi. Cadê? Eu acho que ele tá ali, ó. Cadê? Ô, Jota. Oi, o Renatinho. Oi, o Eric. Oi, eu peguei um tomado. Isso aí é aqui em cima da moto, tá bom? Beleza. Ei, Jota. Você tá bom? Tô bem. Da hora. Vieram me ajudar? Não, não. Só vem pegar o chapéu do Renato e deixa aí. O chapéu do que? O chapéu do Renato e deixa aí. Ô, os burris. Tão cagado, deslamado? Tão pra... Falando um passo pra... Presidente da República. Caramba, que demora. Vou usar o celular que só ali dentro da torre. Ah, ali dentro? Ali só ali dentro da torre. Tem gente. Rapaz. Rapaz, ela tá enchendo a caixa d'água ali, ó. Renatão. Renato, ele é no banheiro ali, rapaziada. Vamos ver. É isso aí. Olha o Sky guardando ele, viu? Ele tá aqui. Ele vai pegar. Meu amigo, depois de uma hora e meia eu vi ele dentro dos cargos. Acabou o papel! Ô, irmão, que demora. Faz uns 10 minutos que ele tá ligado, né? Quer esperar um cacajá? Tomar no sonho. Cortando o rabo do macaco ali. Ô, curiosão, sai daí, Zé. Você é louco, mano. Tava no banheiro. Aí, diabo, do nada uma menina mandou uma foto pra mim, né? Aí eu pensei, ué, o que você tá mandando uma foto pra mim, né? Ah, então eu vou mandar outra. Daí ela, do nada, me denunciou. Por quê? Porque ela achou que eu fui na África cortar uma tromba de elefante e eu falei, velho. Mas você mandou a foto da bosta? Mentira. É o rabo do macaco? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Viado, foi o Eric, viado. Juro, viado. O Eric tava com o seu chapéu. Ele falou, mano, olha no bolso dele, vê onde que tá a tinta. Não, viado, é sério isso? Viado, olha no bolso dele, viado. É sério isso? É sério isso? Ele sabe que jamais não. Nossa, Jota, você tá achando... Não, eu não tô achando nada engraçado. Eu tô achando nada engraçado. Pra mim isso aí não foi nada engraçado. Ah, viado. Foi o mesmo, foi... Segura pra mim aqui, James. Valeu. Tô segurando. Nossa, Jê, o louco. O louco, James. Peguei um pano pra não molhar o chapéu, você foi... Terminou? Ficou engraçado, mano, juro. E hoje é dia liberado do Rei do Gado. Como assim? A Rei do Gado deixou um dia de trollagem. Jaguiri? Sem punição. Pela parte. Ah, pô, ele toma água aí, viu? Saiu? Mano, tem a mão um pouquinho do lado esquerdo. Atrás da orelha. Não, do lado esquerdo. Do outro esquerdo. Isso, atrás, na nuca. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui. Ó, olha na mão. Na mão tá... Ó, passou bem aqui. Vixe, tá tudo... Ó. Ó. Tendo um infinito aqui também. É, porque tem... Aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Ah, provaram. Cala a boca. O bagulho... O bagulho... É só aí, eu acho, né? Olha esse bagulho. É gostoso, né? Gostei de fazer esse tipo de vídeo. Não gastei em nada. E aí, foi mó legal, porque daí... Ó, seu chapéu aqui. Vambora, vambora. Vamos pegar a mão. Troca o Tiago. Chegou já? Mano, acho que a tinta do Tiago já deu ter secado. Oi. Hoje tá liberado mesmo, né? Mano, o Renato ficou com uma cara de tacho. Uma cara de tacho. Não, mas o Renato tá merecendo também. Renato tá merecendo, né? O Tiago chegou? Já se alinhou, né? Não, né? Ele tá ligado, né? O Tiago ainda não chegou. Não? Eu quero ver se a tinta dele já secou. Ah, mas com certeza, viu? O chapéu dele tá no sol, véi. Tem que passar mais. Vou passar mais. Rapaz do céu, o Tiago chegou. A gente já pulou na piscina. A gente já fez fuzuê. E ele não pegou o chapéu dele ainda. Deve ter secado aquela tinta lá. Irmão. Tá aprontando aí? É o mais radical da fazenda. É? Eu já fiz, mas esse é o segundo. Aquele bolo não é o seu, não? O chapéu lá? Fechou no sol, mano. É mesmo, pega lá. Eu vou lá pegar aí. Eu vou lá pegar. Vamos pegar a piscina. Pera, pera. Você vai me ajudar? Eu vou, eu vou. Vou te juntar. Vou te lembrar ele. Desgraçado, não coloca pra pra mim. Ele esquece tudo, hein? Vai. Vai, cabrudo. Depois você não sabe o que eu quis com o Léo. É, Léo? Você tá bravo comigo? Eu tô fazendo. Ah, entendi. Porque eu achei que eu tava com você. Puta que pariu. Calma aí, que eu vou pegar aqui, ó. Não. Ficou horrível. Olha isso aqui, galera. Eu vou secou. Dá pra passar, tem um pouco ali, ó. Nossa, secou tudo, Dani. Deixa eu passar mais. Nossa, ficou um monte. Passou uma tora aí, né, mano? Você não viu nada. Meu Deus, Dani. Nossa senhora. Tá certo seu chapéu. Esse cara, ele some toda vez. Ele aparece aqui e depois some. Cadê ele? Ah, eu fui pegando não sei o que lá embaixo, ó. Ó, faz o seguinte. Ao que ele chegar, dá esse chapéu pra ele. Vai. Vai, Léo. Tá pesadinho, Léo. Ah, então vem aqui, vai. Ah, é? Então vai. Ah, é? Nossa. Vai. Agora lá. Só tem essa bateria, ele falou. Ele falou que só tem essa bateria, por favor. Então, vem aqui. Ah, eu perdi só dessa rua. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Vou te cair. Pô, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vai? Tá vindo. Só dá pra... Tá. Não, mas não dá assim não, né? Vem, vem, vem. Êêêêêêêêêêêêêêêêêê, vim dólar. Bora? Passa de bike aí pra nós ver Tiago. Vai, eu quero filmar você andando, vai. Você não é o mais brabo? Você não é o mais brabo? E agora vocês vão ver do que um peão é capaz. Vamos ver. Dá licença. Vocês vão ver a travessia do momento. Já tava no jeito, hein? Assiste lá no meu vídeo. É isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito o seu like. E... é nóis, né? É isso. Tem um negocinho aqui. É, não sei o que que é. Ai, nossa. Viado, que que... Ah, de novo, viado. Meu chapéu novinho, viado. Nossa, mano, você tá com uma taturana aqui. Nossa. Não, ó aqui. Não. Meu Deus. A do chapéu foi a que eu mais ligou. Punição, punição. Não, não, só o chapéu novo. Viado do Tiago estragou. Olha a cabeça dele atrás. Colocou o chapéu do lado contrário. Tá tudo atrás, hein? Viado. Vira a cidade. Você colocou? Ah, não. Ó, de coração. Videão, legal. Mas, ó. Você pintou um chapéu inteiro. Sem querer. Vira pra trás. Para de botar a câmera na minha cara. Tá, viado. Vira. O que eu coloquei, eu senti um cheiro de verniz. Mas eu achei que o chapéu ficou lá embaixo, por causa da casa. Vira, eu tô querendo que você coloque o chapéu já faz uma hora e meia. Sério? É, até secou a tinta. Agora eu nem sei se sai. Agora... Tira lá. Deixa eu ver se vai sair. Ó, você sabe quanto custa, hein? Eu sei, custa uns 15 reais o chapéu ali. É, eu tô ganhando o pai dessa faceta, certo? Não saiu não, Tiago. Eu quero fazer o vídeo também, você não vai. Fala que saiu, senão ele vai fazer você comprar outra, hein? Saiu, Tiago! Fudeu, rapaziada. Nossa. Não se está saindo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Nossa senhora. Cuidado, ele tava chojando tudo ao prazer. Chapéu é caro, moço. É isso, cara. Deixa eu ver se eu vou deixar o lado da ponte. Tchau, tchau